Você quer aprender a desenhar e a colorir com aulas super práticas em tempo real com material escolar? Sim, lá eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi durante a minha experiência com lápis de cor. Já somos quase 1.500 alunos e lá eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa. Desde esboço até detalhes e efeitos na sua coloração. Sim, não fique de fora. Aproveita essa oportunidade e clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Sim, não fique de fora. 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 Vamos rumo ao paraíso. Unindo as forças. Nossa maior tem que dormir. Não fique de fora. 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 Nossa hora é agora Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Voa, vamos, vem comigo Caminhando sempre em frente Barreira derrubar Por um futuro melhor Voa, vamos, vem comigo Vamos rumo ao paraíso Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Pra contar Quanto mais duro eu treinar Quanto mais forte eu vou ficar Diga quem pode me parar Vou lutar Meu orgulho sempre esteve Acima do peito muitas vezes Muito antes deles me disseram Que essa personalidade a muda Oi eu sou o Goku Ser o mais forte de todos sempre foi minha meta O líder dos guerreiros e um defensor da terra Treinando pra poder Aumenta meu poder Meu compromisso é sempre vencer Que eles juntem as esferas Treinem poeiras e eras E me enfrentem achando que eu serei o perdedor Minhas lutas são como guerras e no fim de todas elas Eu penso pois meu instinto é superior Nesse torneio do poder Nesse torneio do poder Nós não podemos perder O destino está em nossas mãos Esse é o caminho Pra todo mundo defender E nossa terra viver Um de nós tem que ser O homem mais forte do universo Quando for a hora eu vou lutar Gritar Kamehameha Não me importo de morrer Se for fazendo o que é certo Eu sou o Goku O homem mais forte do universo Éyo E que é que é uma Mullira Que eu sou, que eu sou eu Que eu sou, que eu sou, que schön E não me lembra nem senti contra a cor. Dócan, dócan, tente tu. Dócan, dócan, tente tu. Comecei lá depois, porque vai ficar aqui. Dócan, dócan, tente tu. Dócan, dócan, o parad Range. Ele hiquei em batar e se consiga. Come on, let's do it, DRAGON SONG Dockan, dockan,ついてる Dockan, dockan, chance, star 焼きの風にビュービュー乗って Dockan, dockan,ついてる Dockan, dockan,明日も 答えを問おう 魂は知ってるのさ Dockan, dockan,ついてる Dockan, dockan,来てるぜ もっと未来が楽しくなるよ Dockan, dockan,ついてる Dockan, dockan, paradise 電気玉が 味気飛ぶ The chocolate sweet DRAGON SONG 最後めが DRAGON sı